Eu quero saber se você já experimentou as delícias da Salivari Pois a Salivari está salvando muita gente em períodos de quarentena Porque são comidinhas congeladas, feitas com maior capricho, mas o maior capricho mesmo E elas vêm prontinhas, super prático, porque são só 8 minutinhos de micro-ondas E você tem um prato completo, porque vem o prato principal e dois acompanhamentos Gente, a Salivari tem um cardápio muito diversificado E agora tem a novidade dos caldinhos, não é? Que são a sopa de legumes, o creme de ervilha, creme de moranga, enfim A Salivari tem salvado os meus dias aqui, porque é muito fácil de fazer E também a comida é super saborosa e com muitos nutrientes E por aí E por aí Obrigado.